Vindo pela Avenida das Américas, bem pertinho do novo terminal aqui em São José dos Pinhais, é impossível passar despercebido por esta loja Master Car, uma loja que tem tradição, está há mais de 10 anos no mercado e é sinônimo de bons negócios, tenho certeza disso. Aqui você encontra um pátio variado, multimarcas, diversos modelos, diversas cores. Vamos começar com qual, Fabiano? O Fox Preto? Pode ser. Pode ser? Manda lá, então. Esse é um 2007 4 Portas 1.0 Flex Completo. Vou fazer esse carro hoje R$ 25,900. Tá bom o preço. E aí do lado, de repente, é um Chevrolet, um Classic que você quer? Isso, esse é um Classic Life 2008, baixa quilometragem, carro impecável. Vou fazer esse carro hoje R$ 22,900. Mais uma oferta para você agora, um carro econômico, Mili. Mais econômico da categoria, Uno Fire Flex 2008, duas portas, com rack de teto, único dono. Vou fazer esse carro R$ 18,900. Barato. Você financia da forma que você quiser, traz teu carro para ser avaliado aqui. Vem fazer um bom negócio na Mastercar, Avenida das Américas. 11, 11. Repetindo, bem pertinho do novo terminal de ônibus aqui em São José dos Pinhais, o seu telefone, Fabiano. 3035 5151. Mais de 60 carros no estoque pelo site? Mastercarpr.com.br. Tá faltando você, vem pra cá. Vem.